3, 2, 1, vai! Oh! 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 Muito bom! Temos um spotfish de melancia com coca, mano? Só prova, só prova! Cheira muito a mentos, cheira muito a mentos mesmo, muito a mentos. Só que ele inventou por falar. 3, 2, 1... Não esqueça de deixar o vosso like aí, que é muito importante. Vamos tentar chegar a 50 mil likes nesse vídeo. 50 mil likes, pessoal. 70 mil likes aí nessa bagaça. Pessoal, hoje vamos fazer uma experiência muito bacana, muito interessante aqui no canal. Os nossos últimos vídeos têm sido visitando fábricas assombradas, hotel abandonado, coisas assim do gênero. E hoje eu decidi fazer uma experiência muito bacana, aproveitando esse sol maravilhoso que tá aqui em Portugal. O que eu pretendo fazer nesse vídeo? Vou agora no supermercado, vou comprar 3 melancias assim do meu tamanho, pesando pra ir 300 quilos. Vou comprar um farro de coca-cola, uma caixa de mentos e uma torneirinha. A intenção é o quê? Fazer um buraco na melancia e tirar tudo que tem lá dentro, colocar coca, colocar mentos e fechar a melancia novamente. Pra ver se ela vai explodir com a reação da coca-cola com mentos, galera. A gente cola com silver tape a parte que a gente vai tirar da melancia e vamos ver. E depois eu vou colocar uma torneirinha pra gente poder provar como vai ficar esse sabor da coca-cola com mentos misturado com a própria melancia. Eu tenho que ir agora no supermercado buscar as coisas que a gente precisa pra fazer essa super experiência. Vem comigo que vai ser muito bacana. Tô muito ansioso pra ver a explosão da melancia com a coca-cola e mentos. E depois colocar ali a torneirinha pra gente poder beber e ver como vai ficar isso aí. Já fui ao mercado, pessoal. Já busquei tudo que a gente precisa pra fazer essa nossa super experiência. Então nós temos aqui duas melancias, quatro coca-cola light, uma coca-cola normal, cinco pacotes de mentos. Sendo que cada um vem três. Temos 15 drops de mentos, pessoal. Uma colher pra tirar a melancia de dentro. Uma faca pra abrir. Silver tape pra colar a tampa da melancia. E uma torneirinha pra gente encaixar na melancia. Vamos agora começar a descascar a melancia, tirar a parte de cima e tirar o conteúdo de dentro. Pra gente poder fazer a nossa super experiência e ver o que vai acontecer. Eu queria muito que ela explodisse. Porque eu vou colocar a coca-cola e depois jogar o mentos em cima. E vou tampar a parte de cima com silver tape. E ver se ela vai explodir a melancia. Eu acho que não explode. Eu acho que coca-cola com mentos não tem essa força de explodir a melancia. Mas nós vamos ver e vamos também provar uma coca-cola com melancia e mentos. Pela torneirinha pra ver se isso vai ficar gostoso ou não. Eu acho que vai ficar horrível. Eu acho que vai ficar horrível. Ainda mais coca-cola quente nesse sol que tá, mano. Caraca, eu acho que senão vai dar muito certo. O Pi chegou aqui pra me ajudar nessa nova experiência. Pio, o que você faz? Você vai explodir a melancia ou nem por isso? Eu ainda não sei o que vai fazer porque não vai explodir o que eu acho muito bem. Vou colocar a coca-cola na melancia e vou tacar o mentos lá pra dentro. E vai tirar aquilo lá dentro da melancia. Sim, e depois vou ver dar ela em cima. Beleza, o Pi vai me ajudar, mano. Vai beber mesmo? Vou beber, vou beber. Eu vou abrir aqui os pacotes de mentos muito rapidamente rápido. Temos muitos mentos, muitos mentos mesmo aqui. Ih, tem muitos mentos aqui, mano. Tá gostoso? Olha só, pessoal, o mentos aqui, ele tem um desenho. Ele tem um desenho, tipo, no Brasil. Não tem desenho. É todo branco. É todo branco. Ok, pessoal, o último mentos foi colocado ali. Temos mentos pra caramba, olha isso. É muito, muito mentos, mano. Agora vamos começar a trabalhar a melancia. Mano, eu vou cortar primeiro o rabo dela, pra ela ficar apoiada. Beleza, pessoal. Assim a melancia, já podemos trabalhar com ela em pé. Mano, eu acho que vou fazer, tipo, um triângulo. O que que achas? Mas peraí, tu tens que tirar as primeiras coisas que estão lá dentro, né? Sim. Sim, faz um triângulo e tira tudo que está lá dentro. Eu acho que é assim, mano. Vai ficar grande a cova na melancia. Ou um quadrado, vou fazer um quadrado. Esquece o triângulo. Até pra colar com silver tape vai ser mais fácil. Porque a ideia vai ser tampar isso aqui novamente, Pi. Caraca, grande pedaço de melancia, mano. Como assim? Olha isso. Isso está muito bom, eu vou dar logo uma mordida. Eu também quero. Ô, Pi. Como assim? Pega lá. Está muito bom, mano. Está bom, sim, senhora. Está muito bom, mano. Pode ficar com esse pedaço. Vai comendo aí. É bom que é menos pedaço que eu tenho que tirar daqui de dentro. Vou começar aqui agora, galera. Um processo de tirar a melancia aqui de dentro. A melancia aqui tem muito pouquinho caroço, mano. É melancia geneticamente mudada. Olha isso. What? Isso é muito fixe. Mano, eu vou virar a melancia aqui em cima, Pi. What? Está bem louca já. Está muito louca já a melancia, pessoal. Conseguimos tirar bastante parte da melancia até aqui. Nossa, é muita água. O Pi já comeu a melancia dele praticamente toda. Posso pegar teu pedaço, Pi? Posso. Acho que a gente vai cortar com faca. Porque isso aqui vai ser para encaixar aqui, mano. Eu acho. Agora eu tenho que achar o lado certo. Ah, se tem assim uma mordida, isso já fica fixe. Mas eu não quero afundar ela para dentro, porque eu quero prender ela com silver tape. Bom, pessoal, preparamos aqui a tampa para colar ela em cima da melancia. Ah, está ficando tudo cheio de pacote de mentos. Maldita, mano. Tu acha que essa Coca-Cola aqui dá mais gás do que é normal? Do que é tradicional? Mano, eu acho que vai explodir agora. Ou não? Eu acho que não vai explodir. Eu acho que vai sujar tudo. Eu acho que nem vai encher. Eu acho que nem vai encher. Porque, tipo, eu acho que a Coca-Cola vai entrar em contato com a melancia, mano. E vai perder muito do gás dela. Olha lá. Olha o gás perdendo já. Ela já está perdendo muito gás nisso. Eu acho que não vai ter gás suficiente para fazer a Coca-Cola eclodir, fazer tipo um vulcão, mano. Sim, eu vou colocar mais um pouquinho de Coca. Mais? É mais cheio, meu. Mais um pouquinho, Pi. Só para ver, mano. Sei lá. Agora ficou fixe, mano. Agora ficou fixe. Mano, isso aqui tem que ser muito rápido. Tem que jogar o menos e colar a melancia logo em cima, mano. Mas o mesmo cheio, é o mesmo cheio, Pi. Eu acho que não vai dar nada. Vai. Sim, eu acho que não vai dar nada. Vai, vai. 3, 2, 1, vai. Tá bom. Tá bom, Pi. Isso não vai explodir, mano. Isso não vai explodir. Isso não vai explodir nunca. Vai, porra, Dr. Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui só fermentou, mano. Que maldita melancia. Mas tem certeza que é essa Coca-Cola aqui mesmo que funciona com mentos, mano? Não é essa Coca-Cola nada. Não tem pressão. Por quê? Porque a gente tá dando e absorve a cola. Exato, foi o que eu tava dizendo. A melancia absorve a cola. Peraí, faz assim. Olha aqui. Eu acho que não é essa Coca-Cola aqui. Ei, olha aí. Faz lá, faz lá. Faz lá e tapa. Faz lá e tapa. Faço e tapo? Sim. Beleza. E isso vai assujar tudo. Peraí, peraí. Mete os mentos e depois mete a cola por cima. Achas? Sim. Eu acho que não. Eu acho que não. É imediato. É imediato. E já reage logo. Não. Faz a mesma coisa. Não, tá igual. A melancia absorve muito a Coca-Cola. Não deixa ela fazer uma grande explosão. Ok? 3, 2, 1. Eu tô com muito medo disso, mano. Vai, vai. Eu tô com muito medo disso. Eu disse. Olha aí. Por quê, mano? Por quê? Isso vai explodir na bala, na bala? Na onde? Vai explodir na minha mão, mano. Ai, caralho. Pega, pia. Olha aí. Não, volta na minha cara. Eu vi muitos feios disso. É isso aí. Muitos feios disso. A melancia absorveu praticamente tudo da Coca-Cola. A intenção é que a gente vai provar agora uma coisa diferente. Coca-Cola com mentos dentro da melancia. Vamos colocar uma torneirinha improvisada. Eu tive que procurar. Não encontrei nenhuma torneirinha daquela de filtro, que a gente aperta em cima e sai. Mas eu acho que essa aqui vai resultar, mano. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu não vou conseguir colocar. Eu vou colocar, já vai começar a vazar. Pessoal, já joguei o líquido fora que tava aqui. Agora eu vou fazer um furinho. Vou colocar essa mangueirinha e vou encher novamente. Eu acho que a melancia já está no molhado. Pode ser que resulte um pouquinho, mano. Eu acho que tem que ter uma faquinha especial pra isso, Pia. Vai dizer que vai sair quase certinho mesmo. Ok. Vai dizer que tava bem apertadinha. Isso. Grande buraco pra torneirinha. Vamos colocar aqui o resto da Coca-Cola. Vou colocar aqui mais mentos. Ih, mano. Tá fazendo muita coisa. Essa aqui tá fazendo. Essa aqui tá fazendo, mano. Ih, bem fixe, mano. Vou tomar. Vou tomar com essa espuminha, mano. Vou pegar um copo rapidamente rápido. Temos aqui um copo com gelo, mano. Vamos experimentar agora como vai ficar essa nossa maravilha. Ou não, mano. Ó. Muito bom. Mano, eu vou encher. Tá saindo a mama da vaca. Tá saindo a mama. Temos uns potes fixe de melancia com Coca, mano. Bem fixe. Como assim? Bem fixe. Só prova, só prova. Cheira muito a mentos. Cheira muito a mentos mesmo. Muito a mentos. Só que ele inventou pra falar. 3, 2, 1. É bom? É mau? É bom. Não. É bom. Eu juro que é bom. Eu juro que é bom. Vai ser muito a mão. Eu juro que é bom. Tu não me engana, não. Tu não me engana. Ô, Pi, ele tá tipo um sabor refresh, mano. Ah, então. Tá uma Coca-Cola com sabor refresh, mano. Tipo, sabe muito a melancia e também sabe muito a mentos, velho. E mistura de Coca-Cola, mentos, melancia e gelo. Tá muito bom. Ô, Pi, tá muito gostoso. Prova. Ó, prova. Prova, Pi. Tá muito bom, mano. Tá muito bom. Só vai, mano. Só sente. Tá muito gostoso. Tá ruim. Tá estranho. Tá bom, mano. Não tá mal. Gosto aqui, né? Coca-Cola. Sim, tá bom, mas tem... Falta aquele toque do gás, meu. Sim, tá diferente. Tá diferente. Tá uma coisa diferente, mano. Mas eu não consegui beber isso daqui tudo até o final. Não. Não dá pra beber tudo até o final mesmo, porque fica... Fica muito doce, mano. Mas foi uma coisa bem interessante, cara. Sobrou muito... Isso tava pra fazer, meu. Muito fixe. Nem sabia que dava pra fazer o quê? Da mangueirinha e... É, sim. É, ficou muito fixe, mano. Ficou muito fixe, é. Porque a gente fez mal feito, mal calculado. Mas tirar a melancia mesmo toda certinho, colocar a mangueirinha ali... Ela fica tipo um jarro de suco. É, natural. Tanto que isso pode ser feito, Pi. Pegar essa parte da melancia, triturar ela toda e meter aí dentro. Exato. Aperta a torneirinha e vai sair um suco de melancia completamente fixe, mano. Muito bom. Temos outra melancia aqui, pessoal. Pessoal, vai pra uma quarta, já. Lá do quarto, Pi. Se vocês quiserem ver outra experiência com a melancia, deixem nos comentários o que nós podemos fazer com aquela melancia. Se podemos explodir ela, fazer alguma coisa diferente com a melancia. Eu acho que vai ser bem interessante. Não esqueça de deixar o vosso like aí, que é muito importante. Vamos tentar chegar a 50 mil likes nesse vídeo. 50 mil likes, pessoal. 70 mil likes aí nessa bagaça. Porque a gente fez um suco natural de... Não foi natural, pronto. É jarro que foi natural. É jarro do suco que foi natural. Não foi o suco em si que foi natural. É isso, pessoal. Muito obrigado a vocês que assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem!